Olá amiguinhos, hoje eu estou aqui para mais um vídeo e neste vídeo eu vou pintar o meu cabelo e vou fazer umas madeixinhas de cor de rosa à frente e vou aproveitar para cortar as pontinhas do meu cabelo Até já! Tchau! Olá outra vez amiguinhos, como podem ver estou aqui com o cabelo boboeiro ainda, tenho ainda algumas plantas rosa porque a minha mãe teve que ir trabalhar então eu tive que esperar um bocadinho com o cabelo assim Então até já! Amiguinhos já fiz meu cabelo? E este é o resultado final e eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado do resultado, porque eu amei. Então, se vocês gostaram do resultado e deste vídeo, deixem aqui em baixo, ativem o sininho, deixem like e comentem aqui em baixo também. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!